Me chamo Samuel Hernandes Gaiato, sou doutor de Física, Química e Matemática no cursinho Atena, que é o cursinho vinculado ao Instituto de Biossciência da Unesco Botucatu. E venho aqui para divulgar que já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos para esse ano de 2024. O cursinho, ele acontece, nós temos uma turma na manhã e duas turmas no período noturno. A turma da manhã, as aulas são na própria Unesco, no caso na central de aulas 4, que fica do lado do Banco do Brasil, e elas ocorrem das 8 até as 11h30, um intervalo no meio. No período noturno, as aulas acontecem das 7 até as 10h30, o intervalo também, e elas ocorrem na escola de ensino básico, Martino Nogueira, ficando do lado do Senac, no centro. No caso, o processo seletivo, ele é dado, ele começa pelo preenchimento de um formulário que está disponibilizado no Instagram do cursinho, arroba cursinho Atena. Depois disso, são feitas uma entrevista para avaliarmos a situação socioeconômica dos alunos, que damos prioridade, por ser um cursinho de universidade pública e gratuito, damos prioridade para pessoas que têm uma situação mais vulnerável, socioeconômica. Após as entrevistas, serão formuladas 3 turmas, uma na manhã, de 30 até 40 alunos, e duas no noturno, de 30 alunos. O cursinho, ele conta com 40 tutores, que fazem parte da graduação e também da pós-graduação da Unesco, e dos vários cursos que existem. O conteúdo preparado é baseado nos vestibulares do último ano, e somos nós mesmos que pesquisamos e moldamos ele para passar para os alunos. O nosso público-alvo, por mais que seja primariamente alunos do terceiro e pessoas que já completaram o ensino médio, também, pessoas do primeiro e do segundo ano, também podem se inscrever para poder participar do cursinho. São feitos vários simulados ao longo do ano para preparar o aluno não somente para o vestibular, mas também para a vida pós-estibular, para a vida acadêmica, e para aqueles que não forem parar a vida acadêmica, também preparar eles para a vida. São feitas várias atividades no cursinho, culturais, desde ver peças de teatro até festejar e sarau, mais perto do final dos semestres, para poder aumentar a qualidade dos alunos, e também a qualidade, a alegria dos alunos, e também para poder deixar eles bem mais confortáveis com o cursinho em si. Então, o processo seletivo, ele vai até o dia 20, 26, mais ou menos, tem tudo certinho no formulário, e conto com a presença de vocês para fazer parte de mais um ano do nosso cursinho, e poder também realizar o sonho de vocês, que é entrar numa universidade pública. Muito obrigado!